A Inteligência Artificial IA da Microsoft, que todo mundo tem acesso, inclusive eu já entrei aqui, tá? Todo mundo tem acesso a 10, não sei. Crie mais, mas é para o mesmo momento. Se você não estiver, a geração de mais pode levar ao Stample. Eu não sei quanto, tem token aqui, entendeu? A gente já mexeu bastante no Dali 2, a gente já falou sobre Stample Fusion, o Mid Journey também. E aí, o que é? Você pode pedir 10, não sei se é por dia, por semana, por mês, não sei. A gente pode pedir 10 coisas aqui, e ele é de graça, é só se cadastrar aqui nos bagulho tudo. E aí eu queria ver aqui como que está nesse aqui, entendeu? Tá, eu estou querendo ver aqui... Ele esqueceu ou ele está testando o Bapo? Esqueceu o que, gente? Eu esqueci. Eu, eu, eu esqueci. Eu esqueci mesmo, porque eu jurava que eu tinha tirado, mas eu acho que eu esbarrei. Eu esqueci mesmo, porque eu não escuto, eu não tenho retorno da minha voz, gente. Eu não tenho retorno da minha voz. É sério, eu esqueci mesmo. Estava há muito tempo, eu sei. Eu sei que estava há muito tempo, porque faz muito tempo que eu mexi aqui falando os bagulho. Mas eu jurava que eu tinha desabilitado, não desabilitou. É, tá aí, né? Eu achei que era de propósito. Essa faz... É essa parte da experiência. Você nunca sabe... De tantas coisas que eu fiz aqui, você nunca sabe se é de propósito ou não. Já, eu estou deixando... Hoje é dia mundial da água. Obrigado, Sour Cotton, pelos delão. Está todas as torneiras aqui abertas. Meu chuveiro também. E eu peguei meus galões de água e joguei tudo no chão. Está tudo aqui. Entendeu? Tá, eu joguei tudo. Para deixar ela livre. Porque é o dia mundial da água, não. Da água. Então, deixa a água livre. É... Para ela... Entendeu? Para... Para... Para livre. Tem que ser livre aqui. Boa, boa, boa. Mas então, gente. Tem aqui 10... Voltando. Tem aqui 10. Você pode usar 10. Eu já usei um. Aí eu quero... Aí é o que eu pergunto para vocês. Para entrar, gente. É só bing.com.br Images.br Eu acho que já dá para vocês entrar aí e pedir 10 coisas. Se vocês fizerem umas coisas absurdas, manda no meu Twitter lá. Porque é super rápido e de graça. Manda no Twitter que eu até vejo aqui. Você pode fazer 10. O que vocês acham que eu usei? Porque eu usei um já. Eu usei um. Ed Sheeran Banana. Temos aqui Ed Sheeran Banana. É... Temos aí o Ed Sheeran com uma banana ao lado. Como você pode ver. É... Não tinha como eu pedir outra coisa a não ser Ed Sheeran Banana. Então... É... É isso, né? Não tem nem como não. Aí tem esse aqui. Esse Ed Sheeran Banana aqui. Tem esse Ed Sheeran Banana. Que é o Ed Sheeran Banana. Essa banana, inclusive, é Felipe. Né? Felipe. Para quem não sabe aí. Felipe. É uma pessoa, mas também... É... É quando tem duas bananas na mesma casca. Juntinho. Não só banana, como qualquer... É... Aqui, ó. Felipe não é o nome dado só às bananas. Praticamente qualquer fruto que nasça germinado um no outro. São chamados assim de Felipe. Então, no caso, isso aqui, ó. Isso aqui... É Felipe. Isso aqui é Felipe. Então, se você for ver essa banana aqui, creio eu que seja Felipe. É Ed Sheeran Banana Felipe. Porque tá na mesma. Olha só. E é sério. É Felipe. F-I-L-I-P-E. Felipe. É... É isso. É o nome que se dá a frutos que nasçam grudados. É... Maluco, né? É... É... Maluco, maluco. Felipe. Ah... Tá aqui, ó. Ed Sheeran Banana. Tem mais Ed Sheeran Banana. Esse aqui... Esse aqui ficou bom. Esse aqui ficou bom. Vai. Vai falar que não. É o Ed Sheeran Banana e ele tá... Banana. Que lugar estranho, né? Ed Sheeran Banana. Banana. Ele tá meio banana ali, né? E aí Ed Sheeran Banana tocando o violão ainda. Oh! Ele tá vestido de banana. Oh! Incrível. 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 Ed Sheeran Banana tocando o violão. Banana. Oh! Achei muito legal Ed Sheeran Banana. Gostei. Tá? E a gente tem outros nove aqui pra usar. Ah... Vugnais Israel. Vamos ver. Vugnais Israel. Vamos ver o que que cria. Vamos criar. Vamos criar. Vamos ver qual é que é. Como que... O que que vem aí com Vugnais Israel. Ah... Aí vocês... Ó, se vocês quiserem... Vamos ver se é... É esse link. É esse link, gente. Se vocês quiserem aí cadastrar. É só cadastrar com o... A conta do Microsoft mesmo. Normal. Eu acabei de chegar na live e tudo o que vejo é Ed Sheeran Banana mais um dia comum. Mais um dia comum. Porque assim, toda vez que eu mexo com inteligência artificial, tem que ter Ed Sheeran Banana. Inclusive em dia... Eita. Criou três. Criou três. Porque eu acho que já que tem muita gente usando, cria menos. Olha o Vugnais Israel. É o... Vurgo. Vinglefel. É lá. É aqui, ó. É aqui o Vugnais Israel. É o Vurgo. Ah, aqui, ó. Também tem o... O Vugnais Israel. Ô, por que que é sempre uma cidade meio abandonada? Parece uma cidade meio... Não abandonada. Mas velha, né? Meio... Aqui, ó. Sempre tem uma casa. Tem um telhado de grama. Bonito. Ficou bonito isso aqui. Uma boa paisagem. Uma boa paisagem, sim. Achei bonitinho. A água aqui. Parece um lugar calmo. Um lugar... Comentários. Tem como comentar? Sugestões? Não, eu não quero comentar. Eu queria comentar a imagem. Parece um lugar, né? Vugnais Israel. Que gostosinho esse lugar, Vugnais Israel. Que lindo. Queria estar aí no Vugnais Israel. Bonito, bonito. Bonito. The Last of Vugnais Israel. Tem um treco ali? Tem uma... Tem umas antenas aqui, parece, na casa. Que treco? Esse negócio aqui que você tá falando? Não sei. Treco. Para de falar treco. Não fala, não. Dá pra fazer um jogo ali. O Egg Sheeran Banana no Vugnais Israel. Vai, vamos lá. O que mais, gente? Manda aí, manda aí. A gente pode fazer... Não sei. Alguma coisa que existe. No caso, ele fez o Egg Sheeran. Ele não fez foto, mas ele fez bonequinho. A pizza hipotética. Provavelmente pega em português. Dá pra colocar. Uma pizza hipotética. Vamos ver. Uma pizza hipotética. Da quarta dimensão. Nossa senhora, Phelps. Vai com calma. No momento, só há suporte pra inglês. É porque é Egg Sheeran Banana, né? Então, Hypothetical... Eu não tinha lido. Pensava que eu tava criando. É... Fourth Dimension... Aqui, ó. Já pegamos aqui, ó. Criar. É... É, mano. O bagulho cria, mas não sabe traduzir. E aí? Ixi! Olha a pizza hipotética da quarta dimensão. Tá... Porra! Nossa senhora! Deu fome. Ela é... Ela é toda... Ih! Ih! Oh, deu... Ih! Oh, para! Não deu. Deu treco estranho. Não é nem pelo... É estranho. Oh, nossa. Não deu. Não é nem tripofobia que deu. É mais o fato disso aqui. O que é isso aqui atrás? É um plástico? Parece muito orgânico. Eu não gostei muito, não. Essa aqui já tá mais de boa. Essa aqui tá mais de boa. E ela é quadrada. Que loucura. Que loucura. Eu quase explodi. Eu quase explodi, mano. Eu quase mandei um... Quase, quase. E essa aqui também. Oh! Fiz a now game. Fiz Junil Peralnins. Diff 4 Diff 4 Braille. É um filme. É o filme da pizza hipotética da quarta dimensão. A gente pode colocar... Será que dá pra colocar o Fiz a now? Eu tô imbido. Fiz a now game. Cover. Fiz a now game cover. Vamos ver. Tão pra tela. Tão pra tela, mano. Vai que aparece um treco aí. Vai que... Vamos ver, vamos ver. Tô com medo, tô com medo. Vai que aparece um Felipe Neto. Para. Para! Ah... Olha lá. Aqui, ó. Esse jogo. O... Na-nau-pozua. Oh! Parece... Parece divertido. Parece divertido esse jogo de pizza. Pozua. Por que que pizza, né? Não tem... Por que que pegou pizza? Ah! Porque Fiza! Ele corrigiu pra pizza. O Fiza corrigiu pra pizza, mano. Pozui. Ah! Entendi. Oh! Mas divertido. Bons jogos de pizza. Pizodowa. P-O-I. Cool. Tá aí o Fizanau. Aí eu vi aqui, ó. Fizeram já aqui, ó. Felps Twitch. Anão. Eu vou colocar aqui. Pera aí. Felps Twitch Anão. Isso eu não entendi esse... Por que você escreveu assim. Feps. Beps. F-P-E. F-F-S. Sou eu. O Felps Anão. Mas não pode. Não dá, mano. Mano, mas ele pegou... Não eu, mas... Alguns traços de cabelo cacheado. Mas será que ele tá pegando o... O outro Felps também? Ele tá meio... Sei lá. Um meio termo estranho. O Feps. Tem o Feps. O F-I-F-S. F-I-F-S. E o E-P-S. Ele pegou... Ele... Sei lá. Ele fez um meio termo de... Eu acho que ele sabe mais ou menos, hein. Eu tô achando que ele sabe mais ou menos. Ele não tá no lugar certinho. Mas ele sabe no meio a termo ali do que sou eu, do que vai ser. Sabe? Eu não sei, não. Ele assiste as lives. Twitch 2. Website. Vamos ver. Website. Vamos ver a Twitch 2. Vamos ver ele criando a Twitch 2. Sempre é bom. Sempre é bom ver aí como que... Como que vai ser. Ele não sabe muito bem. Ele sabe mais ou menos o meio termo. Bom, é o que eu falei. É de graça, né. Manda no Twitter, viu, gente. Manda no Twitter lá. Que é melhor do que ficar mandando no chat aqui. Que aí eu vejo melhor. Mas enquanto isso, criaram aqui o Slipknot, mas com máscara fofinha. Ah, eu amei. Eu amei. Eu amei. Nossa senhora. O Slipknot com máscara fofinha. Eles tudo tatuado. Não é tão fofo assim, né. É meio derretido. Mas tudo tatuado com cabelão. Que louco, mano. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou assim. Que da hora, mano. Ah, eu amei esse no meio. Eu quero muito uma máscara assim. Uma roupa com chifrinho assim. Eu quero muito me vestir. Eu vou salvar isso aqui. Eu quero me vestir assim. Eu vou chegar pra alguém e falar. Eu quero essa roupa. É praticamente a carinha. Praticamente. Eu adorei. Follow the gamer com cabelo rosa. Follow the gamer com cabelo rosa. Felps com cabelo rosa. Claramente sou eu. Claramente sou eu. Sou eu em todo. Twitch 2. O Lush. Tá aí, ó. Esse aí vai ser o símbolo, gente. O Lush. Tem um peixe lá no meio. O Lush. Tem um 22WCL. Ela é a Twitch 2. Com o dente triplo. Ela é a Twitch 2. Conheça a Twitch 2. É ela. E dois... Alelos. É ela, é ela. Bom, não deu tão certo assim. Mas o Slipknot, ele sabe o que que é, né? Deixa eu ver o Surpreendame. Ele vai fazer o negócio. Vamos ver o que que é. Uma vez o Surpreendame só. Ah, tá. Ele cria aqui. Um computador dos anos 90. No estilo de Vaporwave. Não. Um computador... Stone Age. Era da pedra. É só um computador da era da pedra mesmo. Stone Age. Só isso. Só de boa. Eu tenho um desse. Ai, mano. O Ronaldinho Soccer 64. Mas é o Mr. Krabs. Gostei dessa aí, Leozinho. Ronaldinho Soccer. Só que é o seu seriguejo. É interessante. É uma ideia boa. Não vou negar, não vou negar. Ha, 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 ha. Vamos ver aqui. Uh! Olha lá, moleque. Não é que tem mesmo? Olha. Um PC da era da pedra. Ah, tá achando o quê, moleque? Tá achando o quê? Um PC de terra, de pedra. Tem até tela. Ele tá tudo empoeirado. Que loucura. Ah lá, mano. O Mr. White no Fortnite. É pra isso que serve. Mano, é só pra isso que serve a inteligência artificial de criar imagem. É você fazer isso. Não tem... Não tem... Ah, eu quero uma foto bonita. Não! Ai, claro que não. Foto bonita tem gente que já tira. E tem gente que faz. Agora, fazer o Mr. White dentro do Fortnite. Não tem... Não tem gente que faz dessa forma. Entendeu? Até que tem. Mas tem bem menos. Tem bem menos. É... Aqui. Nossa, eu usaria... Meu PC é igual... É igual o meu. Não tem. Ainda. Né? Ainda. Vamos ver aqui, ó. Ronaldinho Soxer, 64. But it's Mr. Krabs. Vamos ver. Eu vou deixar assim. Vamos ver o que acontece. Vai enfiar muito? Ah, é isso, né? É isso, é isso. A dica é em BR, mas não pode BR. É porque traduziu o site todo, né? Uh! Mano... Que... Coisa... Horrenda. Meu Deus, que medo, mano. É o Bob Esponja. Errou. Ah, ele tá fazendo meio termo. É o Bob Esponja. E... O seu serigueijo, mais ou menos. Usando um calção aqui e uma... Sei lá, uma meia, uma chuteira. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou mesmo. O que é isso? Quem é você? O que tá acontecendo? Por que que tem pé aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é você? A boquinha, a boquinha. Mano, adorei. Eu adorei. Eu adorei esse jogo. Eu jogaria o jogo número 3 e o número 4 aqui. Essas duas capas de jogo aqui eu jogaria. É isso. Seria isso. Seria isso, mano. O que é isso, mano? O Bob Esponja sendo crucificado. Tadinho dele. E ele faz. Nossa, ele pegou. Mano, o que que é isso? Coitado. O que que ele fez? Ele tava fazendo o bem pra população? Toda vez isso, né? Quando fazem o bem da população, crucificam. Três nariz. Olha aqui, mano. O que que é isso, velho? É meio gore. Isso aqui é gore na cara, né? O que que é isso que tá acontecendo? Foi longe demais, já. Já foi longe demais. Nariz Felipe. Ele sempre feliz, coitado. É. Sleep Knot, mas é do estúdio Ghibli. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Ó. É que ficou pequeno. Você mandou a versão pequenininha. Ele é em 1.024 por 1.024. A imagem é bem grandona. Você mandou o titiquinho. É bonitinho. Ficou fofo. Ficou fofo. Ficou fofo. É, manda no chat, vai. Fica mais fácil. O Travis Scott caindo do palco. No show do Snoop Dogg. Yeah! Nossa, ele caiu pra caralho aqui. Nossa! Nossa! Ele caiu muito. É que ele tá tropeçando. O Cellbit no Fortnite. É igual o Cellbit. É igualzinho. É igual o Cellbit. Claramente o Cellbit. E aqui é o Rick Astley no GTA. Rick Astley no GTA San Andreas. Ô, ficou foda, tá? Ficou foda. Pudu, 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 pudu. Ursinho Pool usando maconha. Que que é isso? Aqui, ó. O Slipknot mais o Estúdio Ghibli. É, ele meio que tentou fazer uma animaçãozinha, mas tá meio 3D. Mas eu acho que é mais a máscara, né? Aí aqui... Outros pegam mais o traço. Ele tenta fazer... Fica bonitinho. O Sokoitip. Os fogos atrás. Ficou fofinho, mano. Ficou fofo. Ficou fofo. Oh, mas máscara é muito maneira. Sim, sim. Máscara maneira. Que que é a Kihabara? Eu não sei o que é a Kihabara, mas é o Cuphead sendo preso. Que que é a Kihabara? Cuphead. Que que você fez? Um bairro japonês, entendi. Que que o Cuphead fez? O que foi que ele fez? Ele foi preso. Ele foi preso. O que que ele fez, mano? Ele ficou batendo em todo mundo? Ficou estralando muito. Estralou demais. O pecado foi estralar demais. Fala uns aí pra eu terminar aqui os meus 3 tokens, gente. Patos brigando depois de perder uma guerra usando roupas góticas. Patos de borracha, né, mano? Que loucura, patos de borracha. E caiu o site, mano. Vocês derrubaram o site. Vocês derrubaram o site. Como sempre, né, mano? Ah, não. Voltou aqui. Ó as linguinhas. Tem uma linguinha aqui. Eu desvii você. Mostrou a língua. Não, vamos colocar o Mr. White em Fortnite Wearing SpongeBob Costume. Isso aqui é bastante coisa. É o Sr. White no Fortnite usando uma roupa do Bob Esponja. Tem que fazer as coisas. Tem que fazer as coisas. Tem que fazer tudo, tudo, tudo. O que que é isso aqui? O jogo da Granny mais no PlayStation 5. Mas aí você colocou, tipo, uma vó que joga, na real, parece. Mas eu acho que ele pega um pouco o Granny porque parece meio sombrio demais. Parece que é uma uma véia jogando só. Uma véia jogando o Play 5. Que que é isso? Que horror, mano. O primeiro foi o que mais ficou sombrio que pode ser que lembre o do jogo. Véia Gamer. Pera, não pegou. Pegou mais ou menos. Ele tá usando o Bob Esponja. Que que é isso? Que que tá acontecendo? É o Bob Esponja grande usando uma roupona. só que é ele dentro? Seria o Walter White dentro? Caralho, o Bob Esponja. Caralho, o Bob Esponja. Como tu tá, moleque? Que que é isso? É muito bom que o pescocinho sai aqui, assim. Que que é isso? Ah, aqui pegou meio que um bigode, ó. Aqui tentou ser um Walter White, assim. Senhor Robert Esponja. Robert Esponja. É, ó. Parece meio o Walter White juntou com o Bob Esponja dentro do Fortnite. É isso. Esse aqui eu acho que deu um... deu realmente uma mistura de tudo. Nunca mais olha pra mim assim. Você nunca mais olha pra mim assim. Que coisa horrível. Horrível. Ahn... Ah lá! É a corrida de vela! Já vai... Já tem aqui, ó. Já tem o... Ah, já tem a resposta aqui, ó. Corrida de vela de 23 do 3, quinta-feira, só na twitch.tv barra felps. Corrida de vela, felps. Já tem aqui... Nossa, quanta vela! Não vai ser assim, não, mano. Caralho, que... Ó, ó a linha aqui, ó. Ó essa linha aqui do maxilar, mano. Como vai? Não tem, mano. Para de ver. Claramente skip fligels and rontyonk evers leves evers spr... Deu até repórter aqui, mano. Não é assim a corrida de vela, gente. Para. Para. Five Nights at Freddy's mais para o Play 5. Tá porra, moleque! Oh. Medonho, viu? Achei que era real. Oh, ficou... Ficou medonho, mano. Ó esse aqui. Tudo aceso. Tudo aceso. A mão invisível do mercado. Ih! Ixi! Olha a mão que parece mais ou menos uma mão. Será que tá... Eles estão melhor em fazer... É. Não. É, mais ou menos. Tá melhorando eles pra fazer mão, né? Tá melhorando em fazer mão. Tá sem um dedo, mas acontece. Tem mão que não tem um dedo. Tem um dedo a menos. Eles estão melhorando, mano. Sei lá, velho. Fonfon! Para, mano! Para! Oh, mas é sério. A mão tá... Tá começando a ficar melhor mesmo. Fez fonfon, mano. Mão que flip! Foda! 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 Monkey flip! Foda demais, moleque! Ó como vai, ó como vai! Uau! Ele tá muito rápido! Ele tá muito rápido! Ele tá muito rápido! Um sapo detetive! Um sapo tive! Oh! É ele, moleque! É ele! É ele! É ele! É ele! Foda! Foda! Foda, foda! Ó como vai, mano! Ele tá usando chapéu! Aqui ele já aprendeu a usar... Ó! Então você quer dizer que foi você que fez o crime! Hã! Hum! Olha, é brabíssimo, mano! Caralho! Ficou fofo! Ficou fofo esse aqui! É ele! É ele! Ana Maria Braga no Mario Kart! Ai, eu adorei! Eu adorei muito! Eu amei isso! Eu amei! Bom, tá? Bom, bom! Ai, mano! Five Nights at Freddy's, mas tá... Mas é fofinho! But! Bunda Filt! Quase! Quase meteu um bunda fofa! Quase um bunda fofa! Quase! Quase! É... Vai, eu tenho dois ainda pra gastar aqui, gente! Tenho dois! Tenho dois! O que vocês estão mandando aqui? O que é isso, mano? Que coisa horrenda! Vocês estão... Vocês estão fazendo umas coisas horríveis! O Mickey comendo um hot dog feito de rato! Vocês estão passando de limite! Vocês estão... Tudo bem que tanto faz do que é feito hot dog, mas olha que imagens horrorosas! Essas imagens são horríveis! Essas imagens são horríveis! Tanto faz o que é hot dog, mas é muito feio! Eu prefiro ficar com a Ana Maria Braga aqui... Eu prefiro ficar com a Ana Maria Braga aqui... Creeper fofinho... Aí, ok! Sabe? Vamos voltar um pouco, gente! Volte três casas! Volte três casas! Ai, mano... O Creeper fofinho! Ah! Esse aqui ficou fofo! Ficou fofo! Muitos emoticons sendo perseguidos por um assassino num filme slasher! A porra, mano! Eles tudo fugindo! Olha isso, mano! Eles fugindo do slasher! Olha! Tudo bem que as próprias carinhas já dão medo, né? Meu Deus! Emoji! O filme assassino! O Donkey Kong fazendo monkey flip! Fo... Nossa Senhora! Ele tá todo cagado! Mas olha ele! É ele dando monkey flip! Meio véio, né? Mas é ele! Todo quebrado! Ele tá tudo quebrado, mano! É o Shrek lutando com o Kirby no Super Smash Bros! Nossa Senhora! É o Kirby e o Shrek! É o Kirby e o Shrek! É o Kirby e o Shrek! Claramente! Então! É o Kirby e é o Shrek! Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Pegou bastante! Pegou pesado aqui! É... Gere uma imagem do Tim Maia e o Slipknot dos membros! É... Cantando junto na frente de uma... Um público muito grande! Com uma... Com notas dinâmicas e poderosas! É... Em volta deles! Então é o Tim Maia e o Slipknot! Eu acho que você colocou tanta coisa aqui! Que... Ficou... Só um treco! Mas... Mais ou menos! Mais ou menos! Se focasse só no Tim Maia e o Slipknot... Eu vou... Eu vou fazer esse! Só o Tim Maia e o Slipknot tocando junto! Só pra ver o que sai! Porque ficou... Ficou um treco só! Ficou um treco só! Ah! Ficou bom ainda! Ficou! Slipknot, mas as máscaras... São feitas de... Pele de Minion! Ficou um... ... Ficou... Mano! O que que é isso? E é mesmo! Tá parecendo aqui, ó! Ainda é Minion! Só que branco! Que que é isso? Elice do Satanás! Segurando uma plaquinha! E o Minion ali atrás! Meu Deus! Deus. Caralho, que pele é essa? Que coisa horrenda. E os Minions ali atrás? Misericórdia. Team Maya e Slipknot tocando junto. Ó! Olha como vai. Pessoal com os Black Power. É isso. Eles estão dando a mão. Caralho, que guitarrona, moleque. A guitarra com 40 casas. Olha lá, mano. É o Team Maya. É um bairro inteiro. Na guitarra. Ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Ah, uma ilustração do Team Maya cantando com os membros do Slipknot. Com iluminação dramática. Ó! Ah, ó. Já ficou bem maneiro esse aqui. Já ficou bem mais maneiro esse aqui. Tá porra! Ele tá tomando choque. Alguém ajuda ele. Alguém ajuda ele, mano. Tomou choque no microfone. Eita, porra. Ó! É porque o Team Maya provavelmente usaria uma máscara junto. Não sei. Alguém ajuda ele, mano. Tadinho. Deu tudo errado nesse. Backrooms Arcade Version. É só uns... Ele não deve saber. Ele não deve saber o que é. Ah! Tá aqui, ó. Você descreveu o que é o level zero do Backrooms. Ó! Tá porra, mano. Maneiro, hein? Quase igual. Só ficou muito velho. Mas é. Ficou ainda. Deu treco. Deu treco. Eu acho que podia ter sem os móveis. Eu acho que falando que tá sem os móveis ajuda bem mais. Só a corrida de vela mesmo. Olha, ó. Qual tá ganhando? A Santa Ceia com o pessoal da Disney. A galera toda da Disney, gente. Claramente, ó. O pessoal da Disney que a gente consegue reconhecer quem são. E não só da Disney, né? Tem um pessoal aí que não é da Disney. mas a gente dá pra ver claramente quem são eles. Dá pra saber. Amém. O último humano da Terra. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Ele tá junto com o chão. Caralho. Deserto. Treco. Tá meio peludo, né? Não sei. Parece montagem. Parece montagem Photoshop dos anos 2002 quando você só junta umas coisas na outra. Parece muito uma montagem de 2002, tá ligado? só juntou umas imagens na mema. Capa de álbum de metal de 2001. Capa do Creed. Homem Lâmpada. Nossa, foi a pior coisa que podia ter vindo. É muito feio. Cinco minutos de espera. Tempo de geração... Ah, como você está sem aumento, é geração demais pra demorar mais que o normal. Ah, então se eu falar oi aqui, vai ficar cinco minutos. Ah, tá. Então você pode continuar gerando. Só demora mais. Entendi. Ah, interessante isso. De qualquer forma. Mario Bros. Aflito de patapapa. Teletubbies nas backrooms. Nossa, ele pegou, tipo, backrooms, mais ou menos, assim. Nossa, que teletubbies horroroso. Que medo. Que medo, mano. Cadê o filme? Já tem o do... Não tem o do ursinho puro de medo lá? Tudo assassino? Cadê o filme do Teletubbies que é do mal, assim? Só com umas máscaras horríveis. Cadê, mano? Nossa, ia ser muito... Muito, tipo, de medo pra caralho. Olha isso aqui. Ele está olhando. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Teletubbies já é isso. É bem isso, né? Teletubbies meio que já é isso. Já dá medo. Normalmente. Uma torta de nanotecnologia. Ó. Nossa, que nanotecnológico. Que gostoso. Nossa, quanta nanotecnologia. Ah, o Oi foi aqui. Ué, porque apareceu aqui, ó. Isso aqui é o Oi. Isso aí é o Oi, gente. Então tem que dar uns... Tem que dar uns F5 aí se tiver já gerado tudo. Casimiro. Sentando na frente do PC com uma green screen. É que... Ó o Casimiro aí, gente. Claramente o Casimiro. Ah, que você colocou aqui vendo a Copa do Mundo e tudo mais. Claramente é o Casimiro. É ele. É ele. Minions no Carnaval. Olha. Os Minions no Carnaval. Que da hora. Ai, mano. Ai, chega. Chega, 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 gente. Chega, chega, chega. Saideira, saideira. Preciso aqui de uma... É... Peraí. Uma placa... É, peraí. Dizendo que é a última geração de imagens com uma garota segurando a placa. Tem muita gente na frente. E todas elas estão com o braço pra cima. Vamos ver. Enquanto gera aí, vamos ver. Você não sabe inglês? Eu sei, mas eu tenho preguiça de ficar traduzindo as coisas. Uma pizza hipotética... Ah, a pizza hipotética a gente já fez. A gente já fez a pizza hipotética. Uma pintura da Idade Média mostrando um alien invadindo a Casa Branca. Caralho, mano. Literalmente uma Casa Branca. Caralho, isso aqui invadiu pra cacete. Uuuuuh. Deixa eu dar F5 aqui. Ah lá, ó. Pronto, gente. De novo em T-C-L-E-N-A-B-A-B-A-B-B-D-E-Z. Tá? E aqui também, ó. De novo em T-C-L-E-N-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Aí, gente, ó. Que senhora festes nesilaros. Palavra de stars defa x-roy. E também... Tá? É isso. Cadê o braço? É esse braço, gente. Esse braço aqui. Em dois. Acabou, gente. Chega. Chega, chega, chega. Eu sendo preso no... Não, na verdade, só tão vendo se tá tudo certo. Pela... Pela Polícia Federal aí, no aeroporto. Claramente sou eu aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Fip... Aí, ó. Sou eu, ó. Lefz. E eu tava trazendo realmente muita coisa ilegal. Tudo muito chato, mano. Tudo muito chato. Obrigado.